Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um TT News. Este que é o último TT News do ano, porque estamos em Dezembro e vamos falar das notícias de Novembro. Vamos dar início a mais um vídeo aqui no canal, mas vocês já sabem como é que é, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par. Quando saírem vídeos novos, não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal e fazer parte da nossa Membership. E também podem deixar aí em baixo, um valor de mais a um obrigado. Em primeiro lugar, nós temos assuntos pendentes do último vídeo que eu gravei aqui no canal, que foi o unboxing da minha placa de 100 mil. Nós já chegámos aos 100 mil inscritos há dois anos, em 2021, mas esta placa, a terceira placa do canal, porque já temos uma placa do Sérgio e outra do César, esta agora é a minha, poder esta placa deu muito trabalho, mas vejam o unboxing onde eu vos conto um pouquinho mais sobre como é pedir placas ao senhor YouTube. E para quem viu este vídeo, e para quem está habituado aqui ao meu cenário, vocês sabiam que eu tinha este quadro aqui, e eu ia pôr a placa aqui, mas com a placa aqui, ela refletia o meu rosto, e incomodava estar aqui sempre as minhas duas ineses aqui. Então, eu disse que ia tentar arranjar uma solução, e a solução foi, de facto, colocar a placa aqui, e esta arte de Tolkien aqui, porque o que vocês estão a ver na placa, eu acho que é o Gandalf, e está parado, não se mexe, tem as luzinhas, então está tudo bem. Esta também era uma das notícias deste mês, o facto de eu já ter a nossa placa de 100 mil, eu estou muito feliz por ter aqui a placa no meu cenário, por isso, muito obrigada a todos vocês que estão aqui deste lado, porque sem vocês, isto aqui não era possível, mas vamos continuar com as notícias de cada casa. No fim de semana de 10 a 12 de novembro, eu fui até Coimbra, conhecida como a cidade dos estudantes, a convite da Nerdecore para participar no Coimbra BD. O Coimbra BD é um evento que tem como base, ser uma mostra de banda desenhada. BD é a sigla de banda desenhada, que no Brasil são os quadrinhos, cómicos, mas o próprio evento procura ir para além da banda desenhada. Tivemos workshops, secções de gaming, muito cosplay, e também, é claro, tivemos uma parte de literatura. Para quem não sabe, eu sou parceira da Nerdecore, que é uma loja de colecionáveis em Coimbra, e também organiza e participa em bastantes eventos. Então, eles convidaram-me para eu ir a falar um pouco sobre Tolkien no Coimbra BD. O meu moderador, digamos assim, foi o próprio João Costa da Nerdecore, e eu propus-me a falar sobre o facto de a obra de Tolkien ser muito mais do que O Senhor dos Anéis e O Hobbit, porque Tolkien é conhecido como o autor do Hobbit e do Senhor dos Anéis, e nós sabemos que o Legendário é muito, muito mais além disso, não é? Faz parte da vida de Tolkien, então foi isso que eu quis mostrar às pessoas que o universo de Tolkien são muito mais do que apenas, apenas, livros. Os nossos queridos hobbits, Cesar Machado e Mihay Baleeiro, foram até à tumba do Balin, ter com os nossos amigos tumbeiros-tumbintes. Na tumba do Balin, eles agora estão a fazer, por assim dizer, a série do Silmarillion, e a Mihay e o Cesar foram falar sobre o capítulo da fuga dos Noldor. Em relação ao nosso conteúdo deste mês, tivemos a resenha do livro J.R. Tolkien, do Toby Whedicom, o livro onde o Cesar também trabalhou como consultor tolkienista. Tivemos um vídeo sobre vários animais da Terra-média, inclusive o Jabalí de Everhold. Tivemos também um vídeo sobre Mirúvor, o Cordial de Valfenda. Um vídeo sobre Khazad-dûm, sobre Moria. Um vídeo sobre o sexto hobbit, Folkboffin. Falamos também sobre a Batalha das Lágrimas Inumeráveis, a Nidnaeth Arnoediad. Tivemos também um vídeo sobre Keryn Amroth, e sobre a contenda das famílias. E terminamos com a resenha do Silmarillion, ilustrado por Ted Naismith, que foi anunciado agora também durante o mês de Novembro. Nas histórias não contadas, a Márcia contou-nos a sua história, o atraso de Gandalf. E tivemos também o unboxing do Starter Kit, The Magic do Senhor dos Anéis, de The Lord of the Rings, Tales of Middlehurst. Antes de passarmos à live mensal deste mês, que está relacionada com outro tema, eu quero deixar também aqui a indicação que a live de membros de Novembro vai ser hoje, dia 1 de Dezembro. Nós temos as nossas lives de membros para os nossos escudos de Galvord e escudos de Ouro, para as nossas escudeiras e para os nossos escudeiros, que por norma são sempre no fim de cada mês. Só que este mês, por causa de questões de calendário, a live vai ser hoje, dia 1 de Dezembro. Está um dia atrasado. Eu acho que os membros perdoam, por isso esta live aqui que vai acontecer hoje é de Novembro ainda. Ainda não é de Dezembro. Como vocês sabem, nós temos o nosso programa de membros, onde temos três níveis, escudo de ferro, escudo de Galvord e escudo de ouro, onde vocês têm acesso a conteúdo exclusivo. Por isso, quem quiser ter mais conteúdo por parte aqui de nós, do Tolkien Talk, e quiser nos também ajudar de forma monetária, ser membro é a solução. Como sempre, eu quero agradecer aos nossos membros, que estão aqui desde o início, e a todos aqueles que se vêm a juntar a nós todos os meses para fazerem parte desta grande família, que é o TT. As lives são então um dos benefícios dos nossos escudos, onde nós estamos a falar com os membros com a conversa tranquila sobre qualquer assunto. Por isso, já sabem, se quiserem também estar mais próximos de nós, torne-se membros escudeiros e escudeiras. Agora sim, sobre a nossa live aberta do canal, digamos assim. Como o mês de Novembro é conhecido como o mês de C.S. Lewis, uma vez que ele nasceu e faleceu durante este mês, C.S. Lewis nasceu em Belfast, na Irlanda do Norte, no dia 29 de Novembro de 1898, e veio a falecer em Oxford, na Inglaterra, no dia 22 de 11 de 1963. Por isso, este mês é conhecido como o mês de C.S. Lewis, daí a nossa live ter sido sobre os filmes de Nárnia, da Disney. Nessa live, tivemos a participação da nossa querida Gabi, que tem a sua página, falei com amor, e também é aqui a apresentadora do TT. Lewis, e também tivemos a participação da professora Elane Costa, ela é professora pedagoga no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará, e também é mestranda em estudos de tradução pela Universidade Federal do Ceará, onde a sua dissertação é sobre a dragonicidade de Eustáquio em A Viagem do Peridinho da Alvorada. Ela também lecionou no Liceu de Camusim, onde conseguiu inserir as crónicas de Nárnia no currículo da escola. Ainda tivemos uma live com duas convidadas de peso. Também uma grande novidade deste mês tem a ver com os novos filmes das crónicas de Nárnia da Netflix. Como já foi revelado há alguns meses, Greta Gerwig será a realizadora, a diretora de pelo menos dois dos filmes das crónicas de Nárnia da Netflix. E o que foi revelado este mês é que um filme irá sair em 2024 no final do ano e irá começar a ser filmado no início de 2024. Esta novidade foi revelada numa entrevista para o Collider pelo Scott Stubber que é o presidente da Netflix Films. Scott Stubber elogiou também Greta Gerwig. Um dos motivos pelo qual a Greta foi contratada para realizar pelo menos dois destes filmes é que ela cresceu com formação cristã e como todos sabem os livros de C.S. Lewis têm uma grande base no cristianismo. Também numa entrevista recente Greta Gerwig já tinha dito que os livros das crónicas de Nárnia têm de facto muita importância para ela. Portanto, nós aqui ficamos a torcer para que sejam bons filmes. Agora, fazendo aqui a ponte entre o mês de C.S. Lewis e as novidades literárias temos mais um novo livro de C.S. Lewis publicado pela Thomas Nelson Brasil. O livro é sobre escrever e através do livro os leitores têm acesso às ideias de C.S. Lewis sobre os princípios para desenvolver uma boa escrita. A obra reúne trechos de cartas, livros e ensaios do autor sobre o poder transformador das palavras. O livro, na verdade, ele não é de novembro, ele já é de outubro mas esta notícia passou-nos então está aqui para vocês mais um lançamento de C.S. Lewis. Agora sim, falando sobre as novidades literárias de Tolkien tivemos o lançamento da nova edição do Cartas, a nova edição expandida que saiu tanto no Reino Unido como aí no Brasil. Eu ainda não tenho a minha edição do Reino Unido e ainda estou à espera aquela chique que venha lá da Grã-Bretanha que nunca mais vem. Mas aí no Brasil o povo todo já pode comprar finalmente a edição brasileira do Cartas. Deixar aqui um spoiler em breve vamos ter a resenha tanto da nova edição do Cartas como também do novo lançamento da HarperCollins que é a nova edição da biografia de Tolkien por Humphrey Carpenter que saiu para combinar com esta nova edição do Cartas. Por isso vamos ter a resenha em breve. Mas também uma grande novidade é que chegou finalmente ao Brasil o Silmarillion ilustrado por Ted Nesemim. O livro chegou ao Brasil 25 anos após o seu lançamento no Reino Unido. A edição brasileira tem como base a versão de 2004 com todas as suas 49 ilustrações coloridas. Ao início foi anunciado que esta edição brasileira era limitada à CCXP à Comic Con Experience de São Paulo estando apenas à venda no stand da HarperCollins Brasil. Mas como o povo gritou e berrou e disse que não eu quero afinal o livro vai ser vendido depois da CCXP a partir de janeiro. Eu não vou falar mais sobre o livro porque como eu já disse nos nossos vídeos do mês o Cesar já fez a resenha toda bonitinha para vocês por isso passem por lá. E falando até de Nesemim não é que ele nos presenteou mais uma vez com uma das suas fotografias da Terra-média? Temos aqui mais uma arte comissionada por Ted Nesemim. Chama-se Seeking Direction de Witch King Ante Saruman. Dois dias depois de Gandalf ter escapado de Orthanc os Nazgul passam por Isengard saídos de Mordor para ver se conseguiu informações sobre um anel. Nesta arte vemos então Saruman a ser interrogado pelo Witch King e vemos outros Nazgul lá atrás e olhem só a vibe desta ilustração. Ela mete medo dá aquela frios toda a envolvência ali do nevoeiro e do ponto de luz da tocha que dá ali uma aquecida à imagem. Não há palavras para arte desta pessoa não há está 11 barra 10 agora uma novidade sobre o Hobbiton Movie Set como vocês sabem nós podemos ir à Nova Zelândia e visitar o Shire o Condado onde temos várias tocas Hobbit mas até o dia de hoje elas só podiam ser visitadas pelo exterior então há algum tempo eles começaram a trabalhar no interior das tocas e agora já podemos visitar uma toca na Rua do Bolsinho a toca que pertence à família Dois Pés To Food eles publicaram no seu Instagram este vídeo aqui com o Peter Jackson a anunciar esta fantástica novidade e eu só espero que eles continuem a trabalhar no interior de outras tocas imaginem nós podemos entrar em Began em fundo do saco em Bolsão também uma grande novidade que envolve mais ou menos o Peter Jackson é que a Unity encerra o acordo com o ETA Digital e despede 265 pessoas vocês podem ler esta matéria bem explicadinha no site da One Ring mas basicamente a Unity que é uma famosa produtora de motores de jogos em 2021 adquiriu por 1.63 mil milhões de dólares várias partes da UETA Digital que foi criada por Peter Jackson esta aquisição incluía funcionários ferramentas e tecnologia deste estúdio com a sede na Nova Zelândia o Peter Jackson ficou com uma parte da UETA Digital mas ele chamou-lhe UETA FX ao que tudo indica a Unity está a fazer uma espécie de reset na empresa eles estão a fechar vários escritórios e isto também resultou no despedimento destas pessoas que trabalhavam para a UETA Digital mas pelo que tudo indica Peter Jackson agora pode voltar a usar o nome da UETA Digital ficando para si com todas as ferramentas com tudo aquilo que envolvia esta empresa e supostamente ele vai recrutar estas pessoas que foram despedidas para si não esquecem que a UETA Digital e a UETA FX são empresas diferentes da UETA Workshop é à parte agora quero-vos só deixar aqui estas novas figuras da UETA Workshop tem aqui esta belíssima imagem promocional elas são da mesma linha aqui do Gandalf atrás de mim que é a Classic Series onde temos Aragorn o rei Elessar e a sua querida Arwen que estão então vestidos como aparecem no filme na cena da coroação de Aragorn e estas figuras são perfeitas eu acho que elas ficariam limíssimas aqui atrás de mim portanto se alguém quiser oferecer eu aceito eu aceito eu não me importo podem oferecer agora vamos passar às datas importantes do mês de novembro no dia 11 de 11 de 1954 saia o segundo volume do Senhor dos Anéis de Two Towers as duas topes no dia 22 de 11 de 1962 saia o livro The Adventures of Tom Bombadil as aventuras de Tom Bombadil e no dia e no dia 9 de 11 de 1967 e ainda durante A Vida de Tolkien saia o livro Smith of Luton Major Ferreiro de Bosco Maior no dia 1 de novembro de 1979 saia a primeira edição do livro The Pictures of J.R. Tolkien e agora já neste século no dia 3 de novembro de 2016 saia o livro The Lay of Outro and E-Tron e depois tivemos o ano passado no dia 15 de novembro o lançamento The Fall of Númenor A Queda de Númenor em relação a filmes foi também em novembro no dia 27 de novembro de 77 que foi exibido pela primeira vez na televisão o filme de animação do Hobbit criado pela Rekin Bass e no dia 15 de novembro de 1978 saia o filme de animação do Senhor dos Anéis que teve como diretor Ralph Baxi agora vamos passar a pessoas e já citámos então que novembro é o mês de C.S. Lewis porque ele nasceu e faleceu neste mesmo mês mas este mês marca também o falecimento da mãe de Tolkien Mabel Tolkien que faleceu no dia 14 de novembro de 1904 faleceu do diabetes deixando Tolkien e o seu irmão Hilary órfãos neste mês celebramos também o aniversário do primeiro filho de Tolkien John Tolkien o padre de John Tolkien que nasceu no dia 16 de novembro de 1917 Christopher Tolkien nasceu também neste mês no dia 21 de novembro de 1924 e foi também em novembro que perdemos Edith Tolkien a esposa de Tolkien que veio a falecer no dia 29 de 11 de 1971 neste mês celebramos também os aniversários de alguns atores celebramos o aniversário de Billy Connolly o ator que interpreta Dane Pé-de-Ferro na trilogia do Hobbit celebramos também o aniversário de Peter Mullen o ator que interpreta Durin o terceiro o rei Durin nos anéis de poder temos também o aniversário de Craig Parker que interpreta Aldir na trilogia dos seus anéis de Peter Jackson e ainda temos o aniversário de Robert Aramaio o ator que dá vida a Elrond em anéis de poder E é isto pessoal o nosso TT News termina por aqui eu espero muito que tenham gostado deste vídeo de ficar a conhecer estas novidades não foram assim muitas mas tivemos assim algumas novidades significativas o ano está quase a acabar como eu disse no início do vídeo este é o último TT News deste ano pois o dezembro só sai em janeiro mas entretanto devemos ter aí o vídeo da retrospectiva de 2023 aqui do Tolkien Talk onde iremos compilar assim as grandes novidades as maiores novidades de 2023 mais uma vez eu espero que tenham gostado deixem o gosto se ainda não o fizeram comentem aí embaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal por hoje ficamos por aqui vemos o próximo vídeo e um grande beijinho e aí e aí tchau tchau tchau